Pai, eu quero Te amar, tocar o Teu coração e me levar aos Teus pés. Pai, eu quero Teu coração e me levar aos Teus pés. Pai, eu quero Teu coração e me levar aos Teus pés. Pai, eu quero Teu coração e me levar aos Teus pés. Pai, eu quero Teu coração e me levar aos Teus pés. Pai, eu quero Teu coração e me levar aos Teus pés. Pai, eu quero Teu coração e me levar aos Teus pés. Pai, eu quero Teu coração e me levar aos Teus pés. Pai, eu quero Teu coração e me levar aos Teus pés.